Vamos aquecer, realizando 1 minuto de polichinela. Valendo! Vamos ao passo a passo. 1 minuto de polichinela. Só mais 5 segundos. Vamos afastar as duas pernas e realizar uma rotação do quadril 8 vezes para a direita. E agora, 8 vezes para a esquerda. Agora, vamos balançar o tronco para frente e atrás, jogando o quadril bem para frente e descendo o tronco o máximo que conseguir. Aí, muito bom! Vamos permanecer lá embaixo e rodar o tronco lateralmente. Rode o tronco na amplitude máxima que você conseguir. Tente apoiar a palma inteira no chão. Agora, mantenha os joelhos estendidos e fique na posição. Vamos retornar devagar e agora vamos alongar a coxa. Pegue no seu pé e puxe a coxa para trás. O outro lado. Muito bom! Agora, vamos descer, afastar bem as duas pernas e vamos forçar o quadril lá para frente. Abra o peito e joga o tronco para trás o máximo que você conseguir. Mantenha na posição. Agora, vamos alongar os braços e jogar o tronco para trás. Mantenha o quadril forçando para baixo, ok? Mantenha na posição. Aí, agora vamos repetir para o outro lado. Força o quadril para frente e o tronco bem para trás, o máximo que você conseguir. Tente relaxar na posição. Agora, com os braços estendidos no alto. Aí, muito bom! Vamos ficar de joelhos e vamos fazer uma rotação lateral do tronco. Apoie-se em um calcanhar, gire o tronco bem à frente e troque o lado. Vamos alternar os lados, ok? Da frente para o lado. Da frente para o lado. Jogue o tronco bem para trás o máximo que você conseguir. Mantenha o braço bem estendido. Segure e vamos permanecer na posição por um tempinho. O outro lado. Apoie-se em um calcanhar, gire o tronco bem à frente. Coloque as duas mãos no calcanhar. Jogar bem o quadril para frente e a cabeça para trás. Tente formar um ângulo máximo com a coluna. Torque bem o quadril para frente. Mantenha na posição. Só mais um pouquinho. Aí, agora vamos jogar o corpo lá para frente. Mantenha os braços estendidos e tente apoiar totalmente o quadril no chão. Muito bem. Agora vamos jogar o quadril para trás. Mantenha o braço estendido e force o peito para o chão. Para alongar toda a parte do peitoral e os braços. Repita jogando o quadril à frente. Mantenha os braços estendidos. Olhe para cima. Relaxe bem o quadril para alongar totalmente o abdômen. Agora para trás. Mantenha os braços estendidos e force o peito para o chão. Mantenha os braços estendidos. Aí, vamos alongar os punhos agora. Apoie a palma da mão no chão e jogue o seu peso para frente. Agora vamos inverter a palma da mão para cima. Jogando o seu peso para frente. Tente não flexionar os braços, tá? Mantenha os braços estendidos. Agora vamos levantar e alongar os ombros e peitorais. Apoie uma mão na parede e jogue o tronco lá para frente tentando apoiar o seu peito na parede. Mantenha, respire fundo e tente relaxar. Tenta achar, você é de novo. Tenta achar asagitou o seu peito na parede e joven. Pintra dedica. Persônimo, vocai. Tenta achar, você é de novo. Queroas pegado o seu peito na parede. Olha a palma da mão na parede. Tenta achar, você é de novo. Tenta achar. Tenta achar. Tenta achar, você é de novo. Só mais 5 segundos Aí vamos realizar do outro lado Valendo! Só mais 5 segundos Muito bom! Agora vamos apoiar as duas mãos na parede E forçar o peito para frente Valendo! E aí 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 Só mais 5 segundos Muito bom! Agora vamos alongar o tríceps Puxe bem o cotovelo atrás O outro lado Vamos iniciar os alongamentos específicos para a ponte Se você tem medo Ou se você não tem muita flexibilidade Como a Bruna Você irá precisar de um auxílio, ok? Chame uma pessoa para lhe ajudar Quem consegue vai descer até o chão Ou o máximo que conseguir, ok? Quem tem medo peça para alguém segurar você Quem já apoia as mãos no chão Tem que forçar o peito lá para a parede E mantenha na posição por 1 minuto E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Só mais 5 segundos. Aí, muito bom. Retorne devagar e vamos descansar um pouquinho e repetir novamente, ok? Relaxa um pouco. Aí, vamos realizar novamente e manter na posição por 1 minuto. Respeitem os seus limites. Respeitem os seus limites. Respeitem os seus limites. Só mais 5 segundos. Muito bom. Agora, vamos realizar a ponte no chão. Se você não consegue tirar a cabeça do chão, você vai precisar do auxílio de alguém para puxar o seu corpo para cima. Tente olhar para frente e não para o teto e manter seus braços bem estendidos. Procure jogar o peso do corpo para os braços e não para as pernas. Tentando a cabeça do chão, você vai precisar do chão, você vai precisar do chão, você vai precisar do chão. E aí? A CIDADE NO BRASIL Só mais 5 segundos Aí, muito bom! Vamos descansar um pouquinho Na ponte, procure não ficar olhando para o teto, ok? Vamos manter o olhar sempre para frente Os braços tem que tentar mantê-los o mais estendido possível, ok? Vamos repetir Prepara Valendo! Quem estiver auxiliando, procure segurar na costela, o mais próximo possível das escápulas, ok? E não na lombar e nem no quadril, puxando a pessoa para cima Só mais 5 segundos Aí, muito bom! Até amanhã!